Buenas galera, aqui é o Palo Asch com mais um vídeo de SPACE ENGENERS Eu estou... vocês pediram, eu trouxe de volta a SPACE ENGENERS E vamos iniciar nosso episódio Pegando um pouco de componente aqui, ai meu Deus, lag de novo, não, não, não O que que tá botando essa coisa ali em cima, cara? Ah, porque ele enche e ele manda pra cima Captei, captei vossa mensagem, mestre magnífico Ok, vou botar aqui Eu tô gravando isso pela segunda vez, esse episódio, galera Porque o primeiro episódio foi uma merda Quer dizer, tava indo legal até que... Ah, milagroso... Que arreiosamente minha família desrespeita o meu momento particular de gravar vídeos Duas semanas pra gravar vídeos, enquanto eu vou gravar vídeos, o que acontece? Vão, todo mundo invade meu quarto, fazem festa aqui, vão tomar no cu Que raiva, velho Cara... Dá uma raiva... Na primeira vez eu até sentei de boa, tá ligado? Mas a segunda, meu... Puxa, eu vou duas vezes em seguida Acho que é um puteiro meu quarto E agora eu tô com esse problema aqui, galera Eu não sei o que aconteceu com o meu... Aqui tá dando lag, enquanto gravo Não deveria tá dando lag Vamos reduzir as porra aqui Reduzir ao mínimo Ai, tô... 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 Tô traumatizado, cara Tô decepcionado, velho Dois vídeos, cara Dois vídeos Eu odeio regravar vídeo, cara Eu odeio, 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 odeio Eu prefiro jogar fora e gravar de outro jeito, outra coisa Mas regravar vídeo, cara, é uma merda Beleza, então nós estamos aqui no modo acelerado de construção e demolição, né? Aff, velho, tá muito estranho. Deixa eu dar um alt-tab aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo que tá puxando o processador. Tá tudo de boa aqui, o sistema tá dizendo que tá tudo ok. Não tem... Teve um pico lá no início, mas depois tá normalizado. Vou deixar em observação. Então, vamos lá. Uma hora ou outra isso aí vai ter que passar, cara. Não, eu não vou gravar um vídeo inteiro com lag, velho. Não dá. Vamos lá, pegar esse. Pegar esse. Preciso de tudo pequeno, preciso de tudo grande. Preciso de placa de aço. Que era o principal pra continuar com a solução aqui. Eu já fiquei sem... Eu sempre fico preso nessas portas, cara. Essas portas deveriam ser um pouquinho mais... Artificial, fazendo afunelamento pro cara poder passar, tá ligado? Pra não ficar preso nelas. Ah, velho. Que raiva. Tô com lag. Então, eu tô construindo lá agora onde tava uma montadora e nesse lá... Que você já deve saber, né? Eu acho que tava com vocês falando aqui fazer isso. E aqui eu tô construindo a refinaria. Beleza. O que que falta aqui? Computador e placa de aço. Eu nem olhei o que que falta lá na outra. Nem vou olhar agora. Então, eu vou montar esses dois, se der. Porque eu sei que vai muito componente nessa porra, cara. E no próximo episódio eu vou deixar tudo linkado, né? E a gente vai ver as novidades. Porque eu, sei lá, vou ter que descobrir o que que tá dando esse lag. Eu não vou conseguir gravar a segunda parte desse episódio com lag. Galera. Tá me deixando tenso isso. Ok. Placa de aço. Aqui tem 19. Aqui tem 1K. 1K. Eu falei 1K. Isso. E vai faltar o computador ainda. Ok. Então, a montadora aqui é esse amarelo. E lá deveria ser um azul clarinho. Não tá funcionando. Ó. Aqui também tá piscando luz, cara. Eu tenho que descobrir por que tá acontecendo isso. Aqui vai faltar uma tela. Hum. Interessante. Olha que legal a montadora por dentro, cara. Os caras pensam no detalhe assim, bem legal, cara. Tá, vamos lagar lá as placas de aço na outra. Então, falta uma tela aqui. E computadores nessa outra. Ah, cara. Esse vídeo vai ser muito curto, cara. Eu não tava com problema disso. Até minha família irritar, cara. Eu acho que o computador também se irritou com a minha família, cara. Também, cara. Não tem outra explicação. Beleza. Aí eu vou ter tudo aqui. Eu vou poder desconectar aquela nave. E pousar ela em algum lugar. Não sei exatamente aonde eu vou pousar. Ou se vou pousar, né. Vai saber. Então tá. Onde tá aqui? Aqui. E aqui. Beleza. Assim ele não... Ele para de esconder os itens de mim, cara. Eu não tenho computador e não tenho tela. Então eu vou fazer dez telas. Cadê? Cadê computador? Cadê computador? Cinco computadores. Vamos lá, vamos lá. Acho que era isso, né. Era um pouquinho o item. É só chegou a chip. Nem precisa dar dois cliques. Que raiva. Mas vamos lá, vamos lá. Cara, eu só tô chateado com o lag agora, cara. Eu não tinha lag no primeiro vídeo. Mas beleza. Aí eu fui gravar o outro na continuação, cara. Não tô acreditando no mudo, cara. Tava no mudo, velho. Tô traumatizado. Esse vai ser um vídeo da raiva. Que raiva, velho. Que raiva. Beleza. E individualmente já funciona. Pra cá tá a janela. Ó, eu botei propositalmente. Eu não fui sem querer. Eu não errei, galera. Foi propositalmente. Que mentira. Aposto que todo mundo olhou pro celular agora. Ah, rapaz. E ali tá... Só um pouquinho. Eu tenho já de pé aqui. E aqui tá a janela que vai ligar. Com o lado de cá. Ali tá o tubo. Beleza. Então, vamos salvar. E eu vou... Dar um jeito com esse lag agora, cara. Eu acho que vou reiniciar o computador. Porque tá... Um lag desgraçado. Então, galera. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo. Minha desculpa se ele não ter sido melhor. Muitas coisas que eu falei no vídeo anterior. Não consegui falar aqui. Infelizmente. Mas é que... Somando o fato de eu estar irritado. Tenso. Depois também foi me irritar. Mas é o fato de que... O computador também resolveu não querer colaborar. Então... A gente fica... Meio que por aqui, galera. Então, só... Pra adiantar, ó. Os últimos... Updates aqui, ó. Saiu o Remote Chip Control. Ou seja, pode controlar naves... À distância. Desde que o sinal chegue até a nave. Você tem que botar antena. Com raio bom. Tem um bloco que é um timer. Tipo, ele... Tanto segundo vai fazer a tração. Tanto segundo vai fazer a outra. Então, tu pode fazer uma... Tipo, uma programação de atividades. Sensores de gravidades. Gravidades e sensores podem ser vistos. É uma função extra. Simples. Poder ver... Ah, até onde tu... Tu é afetado por isso. E tu pode... Se tu botar um detector de minerais em algum lugar. Tu pode passar isso via antena. Pra saber... Ah, lá... Tu tá lá na tua base. E no outro meteoro tem um... É a tua mina. Aí tu vai conseguir ver os metais que tem lá. Se tu ativar esse relator. É bem interessante. Ahn... Ahn... Sensor block. Um sensor que tu se aproxima. Uma nave que se aproxima. Ele vai detectar e vai ativar alguma coisa. Fazer alguma coisa. Ahn... Vai ter um terminal. Ahn... Câmeras. Que foi uma coisa que eu tava mostrando. Ahn... Arquifurnace. Que é uma... Uma refinaria só pra ferro. Muito mais eficiente. Ahn... Foi redesenhar algumas coisas. Ahn... Mais um gerador de gravidade esférica. Ou seja, a gente pode botar... Fazer um planeta interessante. Ahn... Deixa eu ver... As mudanças, né? Mais... Ah, o HUD-Force alerta quando chega um... Um alarme, né? Ahn... O terminal remoto. Bem, várias coisas, galera. Nossa, é pra Xbox One, parece? Bem, várias coisas. Então eu vou ficar por aqui. Não vou me estender mais. Já é por isso hoje, galera. Então, muito obrigado. Ahn... Ahn... Que merda. Até mais. Favorites. E... Compartilhe as redes sociais.